O que é o Senhor? 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 O Senhor? O Senhor? O que é o Senhor? 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 Amém. 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 Céam2 Amém. 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 A Dua, a Dua, a Dua, a Dua, a Dua. A Dua, a Dua, a Dua. A Dua, a Dua, a Dua, a Dua. A Dua, a Dua, a Dua, a Dua. A Dua, a Dua. A Dua, a Dua. A Dua, a Dua, a Dua, a Dua, a Dua. 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 A Dua, a Dua. A Dua, a Dua. A Dua, a Dua, a Dua. A Dua, a Dua. A Dua, a Dua, a Dua. A Dua, a Dua, a Dua. A Dua, a Dua, a Dua, a Dua. A Dua, a Dua, a Dua, a Dua, a Dua. A Dua, a Dua, a Dua, a Dua, a Dua, a Dua. A Dua, a Dua, a Dua, a Dua, a Dua. A Dua, 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 a Amém. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.